Fala rapaziada, dia do dragons, vídeo novo aqui no DPK, tá? Primeiramente quero Primeiramente quero agradecer aqui ó, essa guerreira aqui ó, sem ela o canil Provavelmente já não teria mais o DPK, tá? Nos meus dias de cama, nos dias maus Ela que vinha aqui cuidar dessa rapaziada toda, porque eu confesso que não aguentava mais Então vamos filmar um pouco da rapaziada pra vocês É que estão com saudades aí, ô Hanna, ô Hanna, ô Hanna, passei um cinzinho na cara dela ali Que ela deve ter feito um machucadinho, vem aqui na grade Não, punk, não, punk, eu não consigo filmar, ô Hanna, ô Hanna, ô Hanna, ô Hanna, ô Hanna Tá com cinza na cara, acabaram de comer, vai lá tirar um descanso O cachavaro tá aqui em cima de mim, ó, 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 Hanna, Hanna, rapaziada, pra quem não sabe É a... apelido, né? Noiva cadáver, que essa cadela aqui morreu e voltou 500 vezes É, é o touro aqui, vai ter um vídeo do é o touro especificamente mostrando só ele, né punk É a magrela lá, magrelão Vou colocar um vídeo antes e depois E aquela ali é sobrevivente, rapaziada Aquela cadela aqui, ó, é a nossa nova Leonora Lembra bem desse vídeo Nova Leonora, história de vida e superação O que essa cadela aguentou Samila, um dia eu fui entrar no caninho, Samila tava ajoelhada Ó lá Entrei um dia no caninho, Samila tava ajoelhada E... De todas as fêmeas, né rapaziada? Todas Ela foi a única aí que sobrou da ninhada do Space Com a Leonora, né? Que era o nosso plantel de 2020 Pra quem se lembra disso, né? Viajamos, ô Hanna Ô Gandona Não quer falar? Não, não, não Hanna Não é pra coçar Não Não é pra coçar Não é pra coçar Não é pra coçar Não é pra coçar Pra quem não se lembra, né? A cruza do... Da Leonora com o Space Viajamos duas vezes a São Paulo Niclaus Ei, Niclaus Ei, Niclaus Niclaus tá de cara lá, ó Ô, Niclaus Niclaus, eu vou pegar uma cama pra você, Niclaus Tentar filmar o Niclaus pra você Pra vocês aqui por cima, ó Não consigo enxergar Por causa do sol Dei uma quantidade de zoom aqui Eu não sei se realmente tá filmando por causa do sol Niclaus Ei, Niclaus Ei, Niclaus, super cabra Acabou de comer, né, Niclaus? Você quer ficar de boa Niclaus, é um só colher de ódio O touro saiu e eu tô aqui Rapaziada, Niclaus e o é o touro Não pode ficar junto, não Então, pra quem não se lembra Dara Ô, Dara Ô, Daguinha Aqui a mãe do é o touro, tá, ó A Dara A dela também aqui Rapaziada, tudo que tá aqui é sobrevivente, velho Guerreiro Ficou vivo porque tinha que ficar Porque a situação que chegou foi Lamentável Lamentável Dara Ô, Dara Vem cá Vem aqui Coisa linda É Acontecimento, rapaziada Foi final do ano que vem Do ano passado, tá Foi de agora, não Acontecimento foi final do ano passado É, Daninha Coisa linda Coisa linda Então, pra quem não se lembra Viajamos duas vezes até São Paulo Vem cá, Dona Léo Vem cá Você é rainha Vem aqui Hein, Léo Aqui é a mãe da Dara A Dona Leonora É a nossa rainha Mais velha do canil Né, Dona Léo Ó, nasceu a coroa Leonora vai Acho que tá fazendo seis anos Vai fazer seis anos Correto Ela descansou Ela descansou O cio E ela vai cruzar só mais uma vez Pretendemos só tirar mais uma ninhada Dona Léo Né, Dona Léo Ó, o pai não consegue ver Se tá filmando você ou não Ali Ô, Dona Léo Não sei, rapaziada Se tá filmando ou não Tá Então, a Leonora Vai ter a despedida, né De filhotes Uma cadela aí que produz muito Todas elas, né, rapaziada Todas as fêmeas aqui do DPK Produzem muito bem Leonora Vem Vem, Leonora Vem Acabaram de comer, olha lá Fica tudo lá De boa Uma sombra Então, viajamos duas vezes até São Paulo Pra um projeto do futuro plantel De 2020 Que é o filhotes aí Perdemos Toro Ó, urso 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 Vem cá Vem cá, ursão Ih, ursão Ô, garotão bonito O nosso macho mais jovem aqui, né Fora o sobrevivente Que eu vou mostrar pra vocês Né, urso? Então, viajamos duas vezes até São Paulo Até lá o Lincoln Fernandes Né Era um futuro Futuro plantel 2020, né Mas Deus sabe todas as coisas Né Então Que ele tenha os seus planos À frente dos nossos sempre Que os nossos não se concretizem Só o deles Só o de Deus Só Os nossos planos, rapaziada Eles são imperfeitos Imperfeitos Porque se fosse pra dar certo Tudo dá certo Né Teria dado certo A rifa do carro Teria dado certo Qualquer outro tipo de coisa A gente estaria aí, né Olha lá O urso O urso e o autoro Foi pra lá Magrelão Mas já ele volta Com a ajuda de Deus já ele volta É, ursão Então os nossos planos são imperfeitos, rapaziada Se fosse pra dar certo Daria certo Como não Né Não deu E também não deu pra segurar o plantel de 2020 Perdemos todos Só que ia agradecer a ajuda de todos vocês Carinho Né De todos da família DPK Aqui é o outro sobrevivente É Michael É Michael É Da Leonor Da cruza Da Leonora com o Space Eram sete filhotes, tá rapaziada Eram sete filhotes Sobreviveu o casal Tá O casal Casal Aí da Da cruza Da Leonora com o Space, né Então esse filhote Que tava sendo disponibilizado pra venda Não está mais Tá Meu amigo Pórpura lá de Santos Ele Adquiriu o filhote E falou Samuca Não era seu projeto Seu plano Filhote Filhote fica aí no DPK Né Michael Sobrevivente Guerreiro Geralmente rapaziada Esses cães Que passam Por momentos Entre vida e morte Que sofrem Ele tá se acostumando com a gente agora rapaziada De tanta medicação Tanto tempo internado Doze dias internado A gente chegava perto dele E ele já vazava Porque achava que ia espetar Agulha Achava que ia dar algum medicamento Achava que ia machucar ele, né Então ele tá assim Voltando ao normal O temperamento, né Agora Porque qualquer humano Que chegava perto dele Achava que era pra algum tipo de Sofrimento, né Que ele é Que ele passou, né É Michael Então agradeço a todos Que me enviaram mensagem Né A respeito do Michael Mas ele é Do canil DPK Né E do meu amigo Pórpora Dono da Nike Tá Dono da Nike Aquela cadela Linda Saltitante Né Michael Tá Tá se reerguendo Obviamente Se não tivesse passado por nada Estaria aí Acho um mais grosso Com certeza Mas tudo tem um porquê E todos esses cães Que passam aí Situação de morte Situação de De risco Situação que Você olha e fala Morreu Não tem mais como São cães mega especiais São cães diferenciados Né Michael Aqui Temos a cachorra capoeirista Né B2 A B2 B2 tá quase o tamanho do Michael Rapaziada E é fêmea Filha do El Toro Caduda Sobrevivente também Da Duda Perdemos dois Dois ou três filhotes Dois ou três filhotes Perdemos a Duda Dois Dois filhotes Perdemos O restante A gente enviou Para os clientes Antes Graças a Deus Essa cadela Aqui é uma cadela Que tem muita frente Muita frente Uma cadela Que vai ficar mais alta Que a Duda A Duda é a cadela Mais alta do Canil Ela vai ficar mais alta Que a Duda Com um desenho Bem parecido Com o Toro Só com uma cadela maior Esse aqui é um resultado F2 Ô capoeirista Ô capoeirista Aqui temos a Dudinha Duda Ô Duda A Duda é a mãe Da B2 Né Dudona Cadela mais alta De sermelha Duda Ainda Não é o que ela era Não tá 100% Recuperada As cadelas Rapaziadas Todas que tinham sido mãe Né Que foram mães É Eu nunca vi Ficar pele e osso E Nada voltava Não voltava Não voltava Não voltava Demorava tipo Uma mãe Um exemplo Por mais que ela sinta a gravidez Né Pelo menos aqui no DPK Por mais que ela sinta a gravidez Parou de De amamentar 10, 15 dias Você já vê um Um resultado nítido De evolução Né A Duda foram Dois meses Mas pele e osso Pele e osso Duda Né Dudinha Ô Dudinha Pai Grandona Grandona Gigantona Gigantona Né Duda O que foi aí Ô Ô Rei A Rei Ele tá aqui me dando beijo A Rei Ele quer sobrevivente Rapaziada Ela é beijoqueira Igualzinha Leonora Ela não pode ver Alguém agachado Ela chega e beija 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 E lambe 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 E beija Beija E lambe E lambe E lambe Né Sobrevivente Essa é a irmã do Maico Rapaziada Irmã do Maico Belinha Aqui temos a Belinha Né Belinha Não sei se tem alguma coisa a ver com imunidade Né Ou até Belinha foi uma cadela que menos aí sentiu qualquer tipo de efeito Né Belinha Vai ser mamãe Né Belinha Mara Deus aí que corra tudo bem Tudo certo Com a minhada Com a Bela Com tudo né rapaziada A preocupação fica muito grande Porque demoramos muito pra identificar o que poderia ser Né A gente fica Perdido Não vai imaginar né Então foi tratando Causa sintoma Causa sintoma Né O que salvou o Maico E a Hayley Né Foi o antifúngico E nesse meio tempo perdemos Todos os irmãos né Da ninhada Do Space com a Leonora Gordinho aqui Gordinho Gordinho rapaziada Já vem de uma resistência Né De uma Ele é um sobrevivente da ninhada dele Pra quem não conhece a história dele Né No Rio de Janeiro tivemos um caso sério Um caso sério E ele foi aí O Ele e o irmão dele Eram Oito filhotes Gordinho morreu umas 500 vezes Né Tanto que não tinha veia pra Pra hidratar Não tinha nada pra fazer Por isso que ele tem essas cicatrizes aqui Ó Na lateral do corpo ali ó Então O esmigo é um cachorro Que veio tomar vacina As três doses Já quase depois de adulto Porque A recuperação dele foi muito Muito lenta Muito lenta Um outro acaso Lá no Rio de Janeiro Quando eu morava no Rio de Janeiro Muito tempo atrás Então Os cães especiais Quando eles conseguem sair De uma situação A resistência deles São muito altas É muito alta É muito alta Então o gordinho apresentou Alguns sintomas Mas Pouco Pouco não Ele foi o primeiro A apresentar o sintoma Primeiro Né Foi quando Paramos O primeiro A apresentar sintomas E logo em seguida Todos os outros Os mesmos sintomas Né Mas é um cachorro Que Mesmo apresentando sintomas Ele não mudou Não mudou A história dele É parecida Pra do Michael Né gordo Pra do Michael E Da Hayley Lua E aí gordinho Coisa linda Rapaziada Estaremos presentes No dia 8 de março Em Pauçu Cidade de São Paulo Divisa aí Beleza Entrada franca Agradeço Agradeço a todos Os patrocinadores Doug Shoney Strong O André E o David Beleza Estaremos presentes Entrada franca Tá Em Pauçu Encontro de bus Encontro de bus No dia 8 de março A partir das 9 horas Na entrada da cidade Rapaziada Próximo a Santa Casa Na entrada da cidade Não tem erro Agradeço pela oportunidade E pela ajuda Tá Estaremos lá presentes Com a ajuda de Deus Um bom feriado a todos Muito juízo Tamo junto É nóis rapaziada Fui